Milionário José Rico, uma homenagem. Vocês perceberam que é tudo ao vivo, tá? Improvisado. Vai lá. Você gosta disso aqui, ó? Vai. Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu as mãos Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidades Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Vai, pra quem tá sofrido E as lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Pra quem perdeu o amor Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver E não te ver Amor, como é triste Amém.